Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões Nem os CDs, nem os CDs Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu tive Quem tiver solteiro, cante essa música forte comigo assim ó Vou sair daí, vou lutar Teu sorriso É tipo isso Eu amei, mas não vou procurar esse amor Se for deixa aí né Vou sair por aí e andar, vou gritar que sou livre Diz aí! E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Fica também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor E só me beijar sem me apegar Nem os CDs, nem os CDs Eu amei, mas não vou procurar esse amor Jamais, jamais! Vou sair por aí e andar, vou gritar que sou livre E não sou mais de ninguém E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não vindo mais pra o amor Não sou de ninguém Oh, fica também Oh, fica também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Mas me libertei Coragem eu criei Não vindo mais pra o amor Não sou de ninguém Oh, fica também Pois compromisso não quero com nenhum outro amor E só me beijar sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Nunho Z10 Nunho Z10 Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou que você não me convenceu Alô, Paulinho Essa história que você falou Que não me ame Espere por favor Tá tão difícil É A gente tá aqui Soca lá em cima e que soca Lezão Se foi eu, então Talvez por inocência eu te machuquei Deixe-me entender Me deixe tentar Tudo bom Alô, Firmo, Luiz Nenhum Z10 Nenhum Z10 Nenhum Z10 Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansiosa Pra poder se amar Fica juntinho E nunca mais nos separar Então eu quero ouvir Se foi eu Se foi eu, então Me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tentei viver E deixe tentar Tudo bom E não de nem cióticas Certa de mel Água mineral Serra Grande Estrela Brasil Alô, Certe Certa de mel E não de água mineral Serra Grande Mais gostosa Saúde que jorra na pedra Internet S7 Alô, meu amigo Marcos Lega a palha e tu diz Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Nova M É tanta saudade Que num peito invade amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não tá Onde você se esconde Chego do trabalho Chego do trabalho Em solidão Eu só penso em você Eu só penso em você É com você É tanta saudade Eu só penso em você 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 Eu ainda não penso em você O meu quarto Dizendo Eu penso em você Já é tarde É quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não dormo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes que passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Pra cima! E ao dormir sozinha se querem teus pensões Abraça o teu mistério e pensa em nós Na impressão irá sentir o teu amor Vá, agora já que eu vim e posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afanhar Vivendo a paz desse amor Como pode, dois seres como nós viver assim Eu louca por você, você por mim E agora tão distante desse amor Segunda firma, Luiz! E ao dormir sozinha se querem teus pensões Abraça o teu mistério e pensa em nós E ao dormir sozinha se querem teus pensões Abraça o teu mistério e pensa em nós 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 Ah! Agora já que eu vim e posso sonhar Sentir as tuas mãos a me afanhar Vivendo a paz dessa flor Caralho Rafael Teles, Ingo Costa, Casa Teles, Homem da Corp E amigo Júlio Bauru, Alô Límpis, Alô Chefão Andressão da corda Tudo no chás Jefferson Poliano da Casa Teles, Homem da Corp E amigo Paulo e amigo Bruno, TaxNet, Amigo Internet Água Mineral, Serra Grande Para Júlio César, Para Pena Auguste Minha certeza Quem não me ama, é paia no cora Me enche pra me der na cama Com o amigo não rola Me deixou na solidão Mas agora tô igual Tá querendo meu perdão Meu Deus tem que perdoar Não dá mais Eu chamava assim Nem a mínima pra mim Nunca dá gostar Um abraço Pra você Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cantar mais Só cantar mais Depois Sentimentos É na ficha Caio Posso ver Se mexer Se mexer Deixa-me do meu lado Eu não quero Perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabocatou Cabocatou Eu não quero Eu não quero Eu não quero Você vacilou Vai curtir tudo que mandou Cabocatou Cabocatou Bobe ou eu sou Você vacilou Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Nem os CDs Vem lá no céu, uma luz existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Então no ar, vive sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele filho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que vai à noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão O coração é que sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Alô, firma, o Luiz Alô, firma, o Luiz Alô, de licença, a perca, a perca, a perca Pé da Augusto E o Rô, de Luz Não tem o cd Não tem o cd Me estranhei, fico assim Sem você, que me deixou E me trocou por alguém Tá pensando que eu volto atrás Eu vou chorar, me humilhar Só porque eu te amo, meu bem Sei que vou sofrer sem teu amor Sem te abraçar, sem te beijar Mas eu não volto, meu bem Foi você quem terminou Não sei porquê Não deu valor ao meu amor E me trocou por alguém Tá pensando que eu volto atrás Eu vou chorar, me humilhar Porque eu te amo, meu bem Sei que vou sofrer sem teu amor Sem te abraçar Sem te beijar Mas eu não volto, meu bem É ilusão, você gosta de mim E vai se arrepender Eu vou estar aqui Tá pensando que eu volto atrás Eu vou chorar, me humilhar Porque eu te amo, meu bem Sei que vou sofrer sem teu amor Sem te abraçar Sem te beijar Mas eu não volto, meu bem Eu volto atrás, eu vou chorar, me humilhar Porque eu te amo, meu bem Sei que vou sofrer sem teu amor Sem te abraçar Sem te beijar Mas eu não volto, meu bem Que eu te amo, meu bem Rastrala Cachurra do Aliado Múnio Cedês, Múnio Cedês Ah, minha meta, ali Isso é uma banda, é normal inteira Alô, chamado Arte, Arte Macenaria Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Entramos juntos um pelo outro Eu de ao lado, você do outro Ah, quase que te perdi Quase que enriqueci Por causa desse amor Ah, revestade de mentira Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado E sono tão profundo que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Certo é, Chiquel Certo é, Chiquel Certo é, Chiquel Certo é, Chiquel Amigo Dandilo Grangeiro Certo é, Chiquel Alô, Ivo da GD Editora Alô, Dandilo Grangeiro Juliane Motsuma Anda, me suma e pega Bora pra cá Chama Amigo Dandilo Grangeiro Esquina do Camarão Alô, meu amigo Dandilo Grangeiro Onde Recife Tanto tempo faz Que eu não te vejo Mas lembro de você Não deu pra te esquecer Você matou demais E sem você eu não tenho paz Como é que eu vou viver Sem te arrancar de mim Porque eu te amo E quero ser Mais que tudo pra você Por favor, venha me ver E diz pra mim Que vai ficar Trás de volta o teu amor Gira do peito De uma vez a solidão Vem, correndo, vem Pra cuidar de mim Eu te amo, meu bem Não seja tão ruim Os meus olhos Choram essa dor E vem, correndo, vem Que eras o meu amor Eu não vivo Não vivo sem você Vem, correndo, vem Amor, venha me ver Certo, acho que é Essa também é minha, viu? Alô, chamada arte O favor, venha me ver E diz pra mim Que vai ficar Que vai ficar Trás de volta o teu amor Tira do peito De uma vez a solidão De uma vez a solidão E vem, correndo, vem Pra cuidar de mim Eu te amo, meu bem Não seja tão ruim Os meus olhos Choram essa dor E vem, correndo, vem Traz o meu amor Eu não vivo Não vivo sem você Vem, correndo, vem Amor, venha me ver Me arrependi Me arrependi Já fiz demais Hoje quem está sozinha Sou eu Tive chance, cheguei tudo fora Fui atrás, me mandou embora E você que me escondeu Adeus Amiga Lênis Santos Alô, chamada do arte Arte, macenaria Nenhum CD Nenhum CD Viajando pela estrada fora Devagar sem perseguir Demora Fui lembrando que deixei você Deixei você Escuto cantar de passarinho Vai voando pra curar de mim Lembro que você me viu no aturo E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sem você Que demora Fui lembrando que deixei você Escuto cantar de um passarinho Vai voando pra curar de mim Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Ah, me arrependi Já fiz demais Hoje quem está sozinha Sou eu Tive chance, cheguei tudo fora Fui atrás, me mandou embora E você que me escondeu Adeus Adeus Me arrependi E eu te deixei sozinho E eu te deixei sozinho Sou eu E eu te deixei sozinho E eu te deixei tudo fora E a casa me mandou embora E você que me escondeu Oh, eu te deixei sozinho Ah, eu te deixei sozinho Que deus Eu te deixei sozinho Tentei fugir, você me enfeitiçou Me deixou mal, me deu um beijo na fé, se acabou Me fale, por que que o nosso amor não durou? Eu fugi, não te queria, baby Mas você me envolveu com seus brindes É nadão, é varia, o céu tão azul Nosso paraíso e o seu corpo unou Me fale, por que que o nosso amor não durou? Me fale, por que que o nosso amor não durou? Me fale, por que que o nosso amor não durou? Acabou, não durou, não durou Mundo C10, Mundo C10 Isso é Brasil, em nome de Tarifaba, 100% do Malte Você é Brasil Você é Brasil, a gente não começou Tentei fugir, você me enfeitiçou Me deixou mal, me deu um beijo na fé, se acabou Me fale, por que que o nosso amor não durou? Eu fugi, não te queria, baby Mas você me envolveu com seus brindes É nadão, é varia, o céu tão azul Nosso paraíso e o seu corpo unou Me fale, por que que o nosso amor acabou? Me fale, por que que o nosso amor não durou? Me fale, por que que o nosso amor acabou? Acabou, não durou, não durou Tentei fugir, tentei fugir, você me enfeitiçou Mas sem motivos, sem motivos que você me deixou E acabou, não durou Por que que o nosso amor acabou? Fale, por que que o nosso amor acabou? Fale, por que que o nosso amor não durou? Fale, por que que o nosso amor acabou? Acabou, não durou, não durou Já tá chegando? Isso é um gato Seu nome de Lega, Palito, Dix, o meu Dix Alô, doutor, alô, Bianca Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau